E aí galera, acabei de reiniciar o computador aqui, vamos ver se ele carrega agora, executar como administrador, bora lá de novo, a pergunta é porquê, instalou ou não instalou aquela hora, como eu disse, problema senhores, programa novo, instalação nova, tem isso, bora ver aqui, tá carregando aqui, DCS Word, bora meu filho, tempo aqui é dinheiro, beleza, beleza, ele tá na janelinha aqui, mas quando ele tá instalado, ele tá em destaque, igual os outros aqui, ó, aqui é negócio, vamos voltar lá, né, hoje falando, eu tenho a noite inteira pra fazer isso, minha paciência vai tá lá em cima, se preocupa não, vamos tentar de novo aqui, deixa eu cancelar esse aqui, ó, vamos cancelar esse aqui, ó, cancela aqui, vamos instalar, instalar, vamos ver o que ele vai fazer, tá, beleza, e aí, nossa senhora, outro arquivo grande, é, que vida, hein, pera aí pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa ver, é um por cento, dois por cento, é, vamos fazer o seguinte, vou dar uma outra pausa aqui, quando ele terminar essa, esse download aqui, eu volto, coisa rápida, aqui ó, três, quatro por cento, tem de ir até cem, né, já já eu volto, e aí galera, estamos aqui de volta, na, no finalzinho aqui dos cem por cento, é, o DCS Word, estamos instalando a 10C, opa, haha, FA 18C, Ronald, tá terminando a instalação aqui pessoal, vamos ver se dessa vez, agora vai, agora vai, como diz o outro, espera aí, tá terminando aqui, aham, beleza, beleza, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, vai amiguinho, dá um ok, ah, passando, FA 18, agora sim, eu acho que agora vai, beleza, carregando o programa, agora ele vai direto para lá, vamos ver o que ele vai nos mostrar, se instalou mesmo, ai, 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 pelo instante eu achei que tinha feito coisa errada, é bom que esse vídeo aqui vai servir para aqueles que tiverem dúvida na área da instalação, né, agora sim pessoal, FA 18C Ronald, olha ele aqui, ó, é, na área de serviço, esse, esse ícone aqui é bem velhinho, viu, lembra alguns joguinhos antigos, deixa eu ver aqui, alguma notícia, nenhuma, vamos ver aqui, para, 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 oi, xiii, só instala o F18, voltou essa mensagem aqui de novo, esse cara sempre tá aqui, é, tá aqui, não, não, instalação, deixa eu ver aqui, onde está meu F18, a ele aqui, ó, senhores, ó, tem uma campanha aqui, e os três terrenos que eu tenho, os módulos, tá todos aqui, tem alguns aqui que eu nem olho para ele faz meses, viu, principalmente esse gazela francês, primeira vez que eu peguei ele foi a maior canseira, mas tudo bem, o importante está aqui, beleza, vou fazer o seguinte, pessoal, voltei de postar esse vídeo aqui, que depois eu mostro para vocês ele lá dentro, mas só para dar uma palinha bem rápida, espera aí, para não falar nada, editor, espera aí, só tirar essa música aqui, porque, aquela hora era por causa da apresentação, sai, ou melhor, volta lá, não, sai, editor, é, vamos cancelar aqui, vamos criar outra, de novo, aí nós já coloco o nome, só que eu quero nevada, não, cálcas, vamos colocar nevada, vai, carregando, só vou colocar ele ali, para vocês verem que instalou, viu, e nós dá uma entrada rapidinho lá, porque tem de ler o manual, tem de configurar os controles, aquela coisa de sempre, pessoal, primeira coisa a fazer é configurar os controles, quando eu digo configurar, é os controles básicos, só para decolar, pousar, viu, armamento vai ser bem depois, eu me lembro que quando saiu o A10C, eu gastei mais de um ano para colocar a mão nele, eu só comprei ele um ano depois, opa, que base é essa aqui, não é essa aqui não, espera aí, é essa ou não é, é essa aqui, vamos colocar ele aqui, porque aqui eu fico de frente para o sol, vamos colocar aqui, vamos salvar ela primeiro, que fica mais fácil para mim, vamos colocar, letra maiúscula, A, não, F, underline, A, tracinho, caraca, é A, A, tracinho, A, é 18C, nossa, quase que não sai, filho, outro underline, 0, 1, beleza, e todos os outros vão seguir esse sequência aqui, pronto, salvou, vamos colocar ele aqui, vamos colocar no A1, vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, o senhor Félix, pera aí, e aqui ele vai ser o ESEI, só que ele vai ser treinamento, aqui vamos colocar 11, e aqui 35, e aqui vai ser o 3, e aqui vai ser eu que vou pilotar, cadê o F-18, aham, op, cadê, cadê, F-18, não sei o que, 20, ou seja, não é completo, viu pessoal, beleza, vamos colocar rampa, você vai ficar bem quietinho ali, vamos colocar aqui no 1, beleza, edit, nada de A-point, só depois, só para vocês verem ele lá fora, bem rapidinho, pera aí, armamento, não me interessa, só pegar uma skin aqui, deixa eu ver quais skins que tem, nossa senhora, essa aqui é dos Blue Ranger, não me interessa, não gosto dela, vou dar um zoom aqui para ver a cauda, geralmente eu escolho pela cauda aqui, não gostei, esse é o 13, ah, esse aqui, se eu não me engano, tem do, lá no Falcon, acho que eu vou ficar com a 35, até gostei do 35 aqui, viu, 35 só eu aqui, deixa eu ver aqui, esse é o 34, não gostei, 37, se é um touro, não, 83, eu gosto do número 83, 87, não, 12, não, não, ixi, esquei para treinamento, 122, não, ah, esse aqui também, não, vamos ficar com, deixa eu ver, eu acho que é o 34, não, 131, 131, é, deixa eu ver essa skin aqui, ah, eu estava comentando assim, então, o esquadrão do, do Falcon, o BMS, que o, o símbolo do meu esquadrão, esse leopardo aqui, parece com ele, né, vamos usar esse aqui, o, é, VFA 131, beleza, vai ser o nosso esquadrão básico, qualquer coisa eu troco ele depois, beleza, vamos só salvar aqui, será, FA 18C 01, vamos carregar rapidinho aqui, que senão o vídeo já ficou longo, né, pessoal, só para vocês derem uma olhadinha lá, cadê, cadê, está aqui embaixo, aqui, beleza, vamos dar um play aqui, ah, aqui, ah, não, 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 pera aí, deixa eu mudar, não, não, pode ir, vai, aí, depois eu mudo o negócio ali, para eu pegar, aí, ele carregando aqui, senhores, FA 18C, Rorant, opa, desculpa aí, está na rampa, viu, nada de partida, nada, nada, nem coloquei o trequinho, iaia, agora que eu esqueci, vão ter de girar a cabeça lá no, no teclado, pera aí, está carregando, coisa rápida, só para vocês derem uma olhada, para lá, uhuuu, aê, ele aí, pessoal, ó, ii, ai, ai, já está com esse cara da mão aqui, voltei tirar esse pilotinho aqui, viu, foi até bom que eu estava olhando os vídeos, já sei até o comando que tira ele, nada de piloto ritual aqui, só dá uma olhada lá fora, é isso aí, pessoal, aê, ele, ó, é, estou achando que eu escolhi a skin certinha, A, G, é, acho que eu vou ficar com essa skin aqui mesmo, gostei desse, dessa pintura aqui na cauda dele, ó, parece um leopardo, né, um desses felinos, né, vou ficar com esse aqui mesmo, beleza, vamos voltar lá dentro, opa, lá dentro, é isso aí, pessoal, vou tirar, é, tem de ler, o manual, descobri algumas coisinhas, depois eu posto um vídeo, acho que eu vou postar o vídeo amanhã, esse aqui eu vou postar hoje ainda, 30 do 5, acabamos de instalar aqui o FA-18C, Ronit, a princípio eu achei que ia dar problema, mas, deu para ficar de boa, beleza, aê, ele, Esquadrão 131, vou até dar uma procurada para ver a história desse esquadrão, vamos ver se a gente é digno de pilotá-lo, é isso aí, pessoal, até mais! E aí, aê, aê, e aí, Obrigado.